Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 31 de março de 2023, estão 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E ontem tivemos mais um ataque russo com drones iranianos Shahid-131 e 136. Felizmente, dos 10 drones lançados pelos russos, 9 foram abatidos pelos ucranianos. Acabou que não teve nenhum grande prejuízo ontem devido a esse ataque. Esses ataques estão ficando cada vez menores e menos efetivos. Os russos estão alegando que os ucranianos têm passagens subterrâneas em Barmut, e é por isso que eles conseguem abastecer as tropas deles sem problemas. Na verdade, a gente sabe que não existe isso. É só os russos arrumando uma desculpa para dizer por que não tomaram a cidade ainda, por que estão perdendo força lá, cada vez menos capacidade. Possivelmente já desistiram de tomar a cidade, e já estão percebendo que vão perder. Então a desculpa vai ser essa. Existem passagens subterrâneas debaixo de Barmut que os ucranianos estão usando para abastecer as tropas deles. Bom, a inteligência britânica diz que os russos tiveram perdas colossais em Barmut e em Avdivika. Em Avdivika, o número de soldados mortos chegou a ser 89% dos soldados de um determinado batalhão não voltaram quando foram fazer ataques lá em Avdivika. A taxa de morte está realmente muito elevada para o exército russo, a ponto de que os russos estão pensando em fazer uma nova mobilização. Nesse momento está começando a inscrição militar, a conscrição militar de primavera lá na Rússia, que é a normal dos recrutas normais. Como tem o alistamento militar aqui no Brasil, lá eles têm esse alistamento militar também nessa época do ano. Eles fazem lá em duas épocas do ano diferentes. Esses recrutas, tipicamente o Putin não está mandando para a Ucrânia. O pessoal que serve o serviço militar não está indo para a Ucrânia. Mas, além disso, eles querem fazer a mobilização e querem chegar a 400 mil russos mobilizados. Vamos ver se vão conseguir fazer isso. A Finlândia foi aprovada pela Turquia e oficialmente já é, acho que falta só agora, trâmites burocráticos, já é um membro da OTAN a Finlândia. Mas e a Suécia? O que aconteceu com a Suécia? Bom, a previsão do primeiro-ministro sueco é que isso deve acontecer até julho. A gente vai explicar porquê, né? E o jornalista americano do Wall Street Journal, o Evan Gerskovich, foi preso em Moscou com acusações de espionagem. Ou seja, o cara é repórter. O repórter faz investigação mesmo, não é aquele que seja espião nem nada. Evidentemente que são retaliações a matérias que saíram no Wall Street Journal muito críticas à Rússia. E também os russos querendo manter prisioneiros de guerra para poder trocar com os americanos. A gente já viu esse esquema acontecer várias vezes. Os Estados Unidos condenaram o fato e pediram mais uma vez para todos os americanos saírem da Rússia. Eles já tinham falado isso antes, já tinham dado essa indicação para os americanos não viajarem para a Rússia, não ficarem na Rússia. E o governo Lula fez o Brasil passar vergonha mais uma vez, não assinando a declaração final da cúpula da democracia que condenava a invasão russa. É o que eu falei para vocês. Eu avisei. A tal da cartinha da democracia do Lula é coisa de ditador. Cartinha de democracia com um monte de gente que quer ditadura comunista no mundo, que apoia os piores ditadores do mundo. e teve gente caindo nesse papo de que Lula era um democrata e coisa e tal. E teve gente caindo nesse papo de que Lula era um democrata e não sei o que lá, que era melhor que Bolsonaro, não sei o que lá. Não. Está se provando muito pior do que Bolsonaro. Bolsonaro, é verdade, manteve vínculo com a Rússia, mas condenou em todas as outras instâncias a invasão da Ucrânia. O Lula está voltando atrás nisso. Um absurdo completo. Eu sabia que ia ser assim. Pior ainda para a posição brasileira do que era Bolsonaro. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Jorge Silva, gordura centralizada e não distribuída, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Isso daqui é um caso que aconteceu no final de fevereiro, 28 de fevereiro, os ucranianos fizeram um bombardeio nessa ponte aqui em Donetsk, na cidade de Donetsk, lá na área ocupada da Ucrânia. Naquela época a gente ficou meio sem saber o que era isso daqui, porque eles atacaram a ponte, tiraram, fizeram vários buracos nas pontes, e a gente não sabia muito bem o que tinha nisso daí. Agora o governo ucraniano liberou as imagens do porquê que eles fizeram esses ataques. Repara a quantidade de blindados e outros caminhões militares que estavam debaixo da ponte aqui, está vendo? Vários caminhões blindados, caminhões do exército, a ponte estava sendo usada pelos russos como um esconderijo para cargas. E daí os ucranianos usaram o Haimars com um modo de perfuração de concreto e conseguiram atingir esses equipamentos todos russos que estavam lá. Olha que coisa bacana, né? Bom, ontem teve também, ontem à noite, teve um ataque de drones iranianos Shahid-131 e 136. Esses drones já têm sido usados pelos russos há bastante tempo, mas cada vez que a gente noticia isso, a quantidade de drones é menor e a eficácia desses ataques diminui. No final das contas, começou com alguns dias em que a Rússia atacava vários pontos da Ucrânia, deixou a Ucrânia sem luz em várias cidades e coisa e tal. Ultimamente tem sido cada vez menor o efeito disso. Ontem eles fizeram, por volta das nove da noite, entre nove da noite e uma e meia da madrugada, eles fizeram um ataque com drone Shahid, dos dez drones lançados, nove foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Inclusive tem uma imagem aqui de um deles sendo atingido. E mesmo aquele que não foi derrubado acabou não causando tantos danos assim. Ah lá, atingiu o drone lá, né? Então, boas notícias, está cada vez menos efetiva essa tática russa. Como virou padrão agora, o exército ucraniano lança mais um videozinho aqui, dessa vez mostrando os Kugas e os strikers americanos que foram doados para a Ucrânia e que já estão em centro de treinamento lá, né? Isso aqui já é na Ucrânia, já está lá na Ucrânia, está sendo usado para treinamento, evidentemente são campos de treinamento, isso daí. Mas essa é a ideia, né? Como eu falei com vocês, algumas pessoas estão dizendo que já vão usar isso na contra-ofensiva agora, já vão botar isso na linha de frente, coisa e tal. Mas eu não tenho certeza se eles já vão usar isso imediatamente, tá? É muito mais útil para os ucranianos primeiro treinar o pessoal, né? O pessoal está bem experiente nessas armas. Agora que elas estão na Ucrânia, eles podem fazer isso com muito mais facilidade. e só mais adiante usar esse tipo de coisa. Mas é lógico, a gente não sabe, vamos ver o que vai acontecer. O importante é isso. Todo dia eles estão lançando esses videozinhos, mostrando os equipamentos que estão chegando lá. Realmente está ficando bacana a coisa. E a OTAN disse que vai prover para a Ucrânia tudo o que for necessário para essa contra-ofensiva, disse a Casa Branca ontem, né? Parece que vai ter uma reunião, um encontro ministerial em Bruxelas entre os dias 3 e 5 de abril justamente para discutir esse apoio, o que está faltando de apoio para a contra-ofensiva e isso vai ser fornecido à Ucrânia, né? Bem, isso eu acho que descarta, então, a possibilidade da contra-ofensiva ser logo no início de abril. Se no início de abril eles vão estar discutindo o armamento para enviar para a Ucrânia, o mais provável é que seja mais adiante isso daí, porque eles têm que decidir ainda, têm que enviar o armamento ainda. O mais provável é que seja mais para o final de abril ou então mais para frente ainda, né? E, bom, aqui... Ontem a gente mostrou uma estrada entre Meritopol e Mariupol, né? Mostrando a quantidade de caminhões, tudo engarrafado, aqui a situação toda bastante complicada, os caminhões fazendo bandalha aqui, deixando uma confusão danada. Parece que teve até um acidente. Esse aqui é próximo e... Donetskia, deve ser a entrada do Oblast de Donetsk, ali entre Mariupol e Meritopol. Aqui tem um acidente com um carro militar russo que estava tentando fazer as bandalhas lá de andar na contramão, no acostamento da contramão, acabou tendo problemas. Enfim, é uma confusão grande. A gente já mostrou isso aqui ontem. Agora, saiu essa imagem aqui que eu não sei o que pensar disso daqui. Eu acho que isso daqui é antigo, tá? Segundo diz o cara aqui, isso aqui é uma estrada na região de Rostov e são áreas que são levadas, suprimento para a Ucrânia. Ou seja, a estrada que a gente está mostrando é entre Mariupol e Meritopol, então é essa estrada que tem aqui no sul. E você tem aqui de Rostov até Mariupol, você tem essa outra estrada aqui, que é justamente a estrada que eles usam para levar suprimentos lá para a área ocupada pelos russos na Ucrânia, né? Então, o que o cara está dizendo é que isso daqui é hoje, né? Ou seja, que teve... A gente sabe que teve uma grande frente fria lá na Ucrânia nesses últimos dias. Eu avisei para vocês, mostrei lá na previsão do tempo, num vídeo aí para trás, que teria uma grande frente fria lá, trazendo muita chuva e até neve em alguns lugares. Mas eu estou achando isso aqui muita neve para essa época do ano, será? O fato é, segundo ele está dizendo, tem mais de 50 quilômetros de engarrafamento, justamente porque, por conta da neve, a coisa já estava ruim, já tinha muito engarrafamento. Lembra, essa rota aqui é a rota que está sendo usada agora para abastecer praticamente toda a Crimeia, né? Passar pela ponte da Crimeia ainda é complicado, então muito disso daqui está sendo usado para abastecer a própria Crimeia. Daí, por isso que está engarrafando tanto essa via aqui, e, por consequência, essa via aqui também na Rússia, indo para a Crimeia. Será que isso daqui é realmente ontem? Aqui, outra imagem também, segundo ele, da mesma região, né? Tudo engarrafado, tudo parado, numa nevasca muito forte. Eu não sei, eu acho que está parecendo coisa antiga isso daqui, né? Porque muita neve para estar nessa época do ano, mas eu não sei, de repente foi realmente uma nevasca muito forte que apareceu lá nesse período agora. Ainda não estamos totalmente no verão lá no Hemisfério Norte, iniciozinho da primavera, você ainda pode ter umas nevascas ainda, né? Bem, isso daqui é justamente o pessoal em Troitsky, na região ocupada de Luhansk, que os ucranianos atingiram um posto que era usado pelos russos ali na região. Troitsky fica aqui, ó. Troitsky é uma cidade muito importante também, vocês podem ver, é um hub de transporte importante, tem uma estrada aqui, a P-66, ela começa aqui, ou R-66, ela começa aqui, e tem também hub ferroviário, também passa, a linha férrea passa por aqui também. Essa cidade é muito importante para o abastecimento das tropas russas aqui na região de Luhansk, inclusive aqui para a linha entre Svatov e Kareminá, e também para outras tropas aqui em outros lugares da área ocupada da Ucrânia, né? Então, Troitsky sempre foi um alvo preferencial dos ucranianos, quando eles avançaram aqui em Kupiansk, muita gente acreditava que eles iam tentar chegar até Troitsky, porque tomando Troitsky, ia ser um baque muito grande para os russos aqui na região, mas não conseguiram. E os russos investem muito pesado em manter esse pedacinho aqui de rakiv, justamente para evitar que os ucranianos cheguem próximo a Troitsky e atrapalhem a logística russa, né? E o que os ucranianos fizeram aqui foi justamente atingir esse posto da polícia russo que estava lá, eles estão mostrando aqui os vários fragmentos de Haimars e coisa e tal, foi um ataque com bastante sucesso, diga-se de passagem. É lógico, eles estão dizendo que foram atingidos civis e coisa e tal, mas não, a gente sabe que era agrupamento de tropas russas mesmo. Pelo visto, pelo teto desse carro aqui, provavelmente foi aquele M30, que é a munição que fragmenta, né? Então, quando chega perto, ela fragmenta e atinge tudo que está ali na região. Foram só dois mísseis Haimars. Isso aconteceu às 11h10 do dia de ontem, dia 30 de março de 2023. Então, é isso daí. O pessoal já geolocalizou, já viu direitinho onde é que é. É justamente onde é o bunker dos russos lá em Troitsk, né? Bom, isso aqui é uma coisa curiosa. Isso daqui é um russo que voltou da linha de frente, que ele está na Rússia agora, e deu uma entrevista para a Ria Novost. A Ria Novost é uma grande empresa de mídia lá na Rússia. Tem jornais, tem revistas, tem canal de televisão. E daí ele deu uma entrevista e o que ele está falando aqui é que existem túneis subterrâneos. Quer ver? Está a tradução aqui. As tropas ucranianas entregam reforços e munições para Artemovsk. Artemovsk, vocês sabem, é a cidade de Barmut. Barmut se chamava Artemovsk na época dos soviéticos. Quando a Ucrânia teve independência, ela mudou o nome para Barmut. e os russos de Teimosia continuam chamando de Artemovsk e coisa e tal. Aqui, as tropas ucranianas entregam reforços e munições para Barmut através de passagens subterrâneas que vão para Chassiv-yar. Ou seja, o cara está inventando que aqui nessa região de Barmut teriam passagens remotas até Chassiv-yar. Eu não acho possível isso. Olha só. Aqui em Soledad tem várias minas subterrâneas. A gente falou sobre isso na época que os russos tomaram a Soledad. Mostramos as minas de sal. É até um ponto turístico. O pessoal vai lá, muito bonito. Eu nem sei se as minas de sal ainda são usadas para extrair sal. Hoje em dia tem métodos muito mais baratos para extrair sal. Então acho que virou só coisa turística mesmo. Mas aqui em Soledad de fato você tem grandes minas, grandes subterrâneos que são usados, que foram usados também militarmente, evidentemente, sempre são. Mas Barmut não é bem assim não. E repara, a distância aqui é muito grande. Você tem túneis. É verdade, tem túneis que você pode ver aqui. Mas nesse mapa você não tem túneis que vão a essa distância toda aqui no subterrâneo. Então está mais do que na cara que o carinha aqui está mesmo preocupado em justificar para os russos por que que Barmut não caiu ainda. Isso está uma vergonha danada. O pessoal estava dizendo lá em fevereiro que Barmut já caiu e coisa e tal. Não, já era. Não tem mais como. E fevereiro passou e não caiu Barmut. Março passou. Hoje é o último dia de março. E Barmut continua na mão dos ucranianos. E o pior, se você reparar o padrão de ataques dos russos ali, a indicação que dá é que eles estão fazendo menos ataques. Estão conseguindo avançar menos ali na região. E a gente vai ver mais adiante é por falta de pessoal. Muito russo morreu ali naquela região. E com isso, eles estão com pouca efetividade na hora de fazer os ataques. Isso aqui é a desculpa que eles dão lá para o pessoal da Rússia. Não, porque tem túneis subterrâneos que os ucranianos estão usando e coisa e tal. A gente já cercou a cidade, mas tem os túneis por baixo da terra. Depois vamos falar dos ETs também, do pessoal da terra plana, da terra oca e coisa e tal. O ministro da defesa russo disse que derrubou um foguete ou um míssil Grom-2 ou Grim-2 pela primeira vez. Esse foguete é um foguete balístico ucraniano, é um míssil balístico ucraniano de curto alcance. Foi desenvolvido pela Ucrânia e tem um alcance entre 350 e 500 quilômetros. Então, é um míssil que os ucranianos desenvolveram há pouco tempo atrás. Ainda não estava sendo usado nessa guerra. Os russos disseram que derrubaram um. A gente não sabe se é verdade isso. A gente sabe que a Ucrânia tem esses mísseis, sim, mas provavelmente a produção ainda é muito pequena. Tem uma quantidade muito pequena deles e a Ucrânia está guardando isso para usar em um efeito, em alguma coisa muito mais importante quando chegar a hora. Então, acho pouco provável que isso aqui seja verdade, que já tenham usado esse míssil, que já tenham derrubado esse míssil. Segundo as informações que eles deram, o míssil foi derrubado no Mar Negro, então não tem imagem de nada, não tem filmagem do míssil sendo derrubado, não tem destroço do míssil, não tem nada. Ou seja, pode parecer muito fantasia dos russos isso daqui. Mas sim, esse míssil existe e mostra que os russos estão preocupados com isso. Eles sabem que a Ucrânia tem capacidade e não tem usado. Não tem usado por quê? Provavelmente porque está produzindo pouco, quer guardar uma quantidade significativa para quando chegar o momento adequado, sei lá, na hora de destruir a ponte da Crimeia, não sei, vamos ver, para usar esses mísseis no momento certo. E veja, toda vez que você usa um míssil novo, uma arma nova, você dá uma dica para o seu inimigo. O inimigo tem a oportunidade de pelo menos ver como é que aquela arma funciona. Quando é a primeira vez que você usa uma arma, é sempre uma vantagem que você tem, que é o fator surpresa. O inimigo não conhece aquela arma, não sabe ainda como é que funciona aquilo. Então eu acho pouco provável que tenha feito isso mesmo. Tem aqui uma outra tradução também da Ria Novosti falando a mesma coisa. Defesa aérea russa, pela primeira vez, derrubaram um míssil Grom-2 da operação ucraniana. Enfim, isso aí foi reportado pelo Ministério da Defesa russo. E isso daqui está com esses caracteres meio estranhos porque isso aqui é a tradução automática. Eles ficam meio estranhos. isso aqui evidentemente estava em russo. No original está traduzido aqui para inglês para a gente entender isso daqui. Porque teve gente aqui embaixo nesse post falando não, tem muitas fontes diferentes photoshopadas no mesmo mensagem. Isso aí é falso? Não, isso é o tradutor automático sendo usado em uma mensagem em russo. É normal isso daí. Bom, tem uma filmagem muito bacana aqui dos orques se destruindo em Vodiane. Vodiane fica aqui embaixo em Avdivika. Aqui, Vodiane nessa região aqui é justamente um dos pontos. Eu já falei para vocês que essa onda vermelha está exagerada. isso daqui, né? Isso daqui não corresponde à realidade. As lutas estão aqui em Vodiane e a gente tem essa imagem aqui muito bacana de uma coluna russa avançando eu não vou tocar o vídeo aqui porque aparece um monte de corpo no vídeo e os ucranianos com javelins e outras armas destruindo completamente os tanques russos. Então não pode tem que ficar pequenininho mesmo mas muito legal esse vídeo e mostrando um fato que é justamente o que eles estão dizendo que aqui nessa região os russos estão perdendo muitas tropas também. A quantidade de russos mortos nessas ataques está enorme. Vocês lembram um tempo atrás quando teve um vídeo de alguns russos reclamando que estavam sendo mandados em missão suicida e que não podiam recuar porque tinham tropas na retaguarda impedindo eles de recuarem e coisa e tal? Era justamente nessa região aqui e eles alegavam que de uma formação com mais de 300 soldados russos eles eram os 18 que sobraram desse batalhão lá do russo ou seja justamente nessa região aqui de Avdivka os russos estão fazendo muita força para avançar aqui conseguiram avançar alguma coisa? Atacos na Horívka eles conseguiram avançar aqui como eu disse está errado isso daqui eles avançaram um pouco além de Optin mas não muito além de Optin e aqui também eles não atravessaram a linha férrea eles ainda estão aqui a leste da linha férrea enfim está um pouco exagerado o mapa mas eu acho que o interesse aqui é justamente esse por quê? porque como eu mencionei os ucranianos querem que os russos continuem atacando porque enquanto os russos continuam atacando dá oportunidade para os ucranianos com muita facilidade dizimar as tropas russas esse é todo o objetivo ucraniano nesse momento dizimar o máximo de russos para quando eles fizerem a contra-ofensiva encontrarem uma situação um pouco mais tranquila a mesma coisa aqui em Barmut a ideia foi justamente deixar os russos avançarem para piorar a situação em termos de danos para eles e aparentemente está dando certo como a gente vai ver mais adiante o Putin já falou em mobilizar mais 400 mil soldados na Rússia ele quer mobilizar de forma voluntária mas de forma voluntária eu acho pouco provável e mesmo que ele mobilize de forma obrigatória consiga juntar os 400 mil a grande questão é como é que ele vai treinar esse pessoal todo como é que ele vai armar esse pessoal todo a Rússia está entrando num buraco de onde ela não tem como sair mesmo que faça isso provavelmente não vai fazer a tempo de segurar a contra-ofensiva ucraniana que está ficando cada vez mais próxima mas muita gente perguntando aqui para o pessoal por que vocês não fazem a contra-ofensiva e coisa e tal e o motivo é esse daqui dá para ver aqui que ainda tem muita lama lá na Ucrânia isso aqui é uma imagem que eles estão botando repara que tem neve aqui também parece que realmente teve nevasca lá de ontem para hoje não é algo totalmente anormal isso possível e só complica um pouco mais o problema da lama essa época do ano realmente é complicado lá dá para ver que o risco de você fazer uma operação fazer uma contra-ofensiva já é algo arriscado você juntar isso com risco de condições meteorológicas desfavoráveis você está tendo risco demais é muito melhor esperar algumas semanas até essa lama toda secar tipicamente meados de abril ela já vai estar seca e aí certamente a gente vai ver alguma coisa a partir daí começa a ter a possibilidade de a gente ver alguma coisa e por esse mesmo motivo também nenhum dos twitteiros que tradicionalmente faz aquela linha de defesa detalhada nenhum deles fez nem o Defmon nem o Noel nem o Andril Perpítua enfim não tem problema a gente sabe que realmente não está tendo muita mudança significativa na linha de frente com exceção de Barmut e Avdivica e mesmo nessas cidades também não tem visto muita coisa onde tem batalha é justamente aqui né bom mas hoje a gente tem um monte de assuntos extra campo de batalha né por exemplo aqui no Instituto para o Instituto da Guerra eles estão falando sobre a conscrição lá no russo é o alistamento militar deles lá eles devem alistar 147 mil russos entre 1º de abril e 15 de julho é o período da primavera do alistamento deles lá lá eles fazem alistamento militar em dois períodos do ano agora normalmente eles não têm mandado esses conscritos para a linha de frente então o Putin deve fazer também uma mobilização voluntária para juntar os 400 mil que ele está querendo ele fala aqui o Putin continua com pouca probabilidade de enviar essas tropas de conscritos para participar na batalha da Ucrânia devido a preocupação com a estabilidade do regime esse pessoal é o pessoal novinho é o pessoal de 18 anos as famílias russas podem ficar muito chateadas com esse tipo de coisa ele não fez isso no ano passado então é possível que não faça esse ano também eles estão falando aqui que o Putin ontem colocou o Kodakovsky como comandante da Rosguardia a gente já falou sobre isso o Jirkin reclamou pra caramba o Igor Strelkov o Igor Jirkin reclamou pra caramba a gente falou sobre isso ontem não vou repetir aqui só vou ressaltar esse ponto aqui a indicação de Kodakovsky mostra que o Putin continua priorizando lealdade sobre competência entre seus subordinados o que é tradicional na verdade em regimes ditatoriais como o da Rússia tipicamente as pessoas não querem pessoas competentes como subordinados porque temem que a pessoa competente acabe se tornando um adversário político mais adiante o Putin prefere mesmo pessoas incompetentes e extremamente leais isso é uma das coisas que causa todo o regime ditatorial Cuba Venezuela China Rússia todas essas porcarias ditatoriais acabam tendo uma eficiência muito baixa o planejamento central já é ruim de qualquer forma mas quando você tem um ditador no comando como Lula como Maduro como o Xi Jinping você acaba tendo esse efeito ele prefere botar pessoas leais mais burras do que pegar pessoas inteligentes isso acaba refletindo na qualidade do exército russo olha só os oficiais ocidentais ele está falando aqui do serviço secreto britânico reportam que o grupo Wagner e as forças convencionais russas perderam uma quantidade substancial de pessoas na área de Barmouth o que está dificultando ainda mais a ofensiva ali em Barmouth eles dão outras fontes aqui além da inteligência britânica eu tinha visto isso aqui na inteligência britânica mas eles falam aqui do Mark Milley do do porta-voz do conselho de segurança americano o John Kirby e também do o próprio Wagner Group diz que colocou a maior parte das tropas lá o ponto é as perdas são muito grandes aqui embaixo ele fala sobre o Reino Unido que é onde eu tinha visto também essa mesma informação e com base nisso que a gente vai ver daqui a pouco que o Putin está querendo fazer mais mobilização devido às enormes perdas agora um outro assunto extremamente preocupante é esse daqui o Evan Gerskovich que é um repórter do Wall Street Journal que estava em Moscou ele foi preso no dia 30 de março ontem acusado de espionagem você sabe o Wall Street Journal bem como vários jornais ocidentais tem feito algumas reportagens muito críticas à Rússia outras não volta e meia tem jornal ocidental fazendo reportagem lambendo o saco do Putin mas nesse caso aqui parece que prenderam o cara em parte em retaliação a essas reportagens contrárias ao interesse russo e em parte porque a Rússia tem mesmo essa política de prender americanos para ter como negociar depois troca com prisioneiros russos nos Estados Unidos o pior é isso os russos prendem os americanos sobre alegações totalmente infundadas ao passo que conseguem a liberação de russos realmente criminosos que estão nos Estados Unidos quando o Biden aceitou o acordo com a Britney Greener lembra a Britney Greener que era uma jogadora de basquete de basquete feminino que foi presa na Rússia ela ia participar de um evento lá na Rússia encontraram aqueles vapes aqueles cigarros eletrônicos com vestígios de uma coisa irrisória e se é que tinha realmente se não foi invenção do pessoal russo lá o fato é que prenderam ela totalmente sem sentido nenhum e acabaram trocando o Biden acabou trocando ela pelo Senhor das Armas aquele russo eu esqueci até o nome dele mas é um cara um russo que faz tráfico de armas para o mundo todo que foi a inspiração daquele filme com o Nicolas Cage Senhor das Armas e coisa e tal ou seja acabou trocando uma prisioneira uma americana presa na Rússia por besteira por um cara que era realmente um criminoso de guerra eu alertei isso na época o Biden está cometendo um erro fazer esse tipo de troca pode parecer certo mas qual é o recado que ele está dando continua prendendo os americanos na Rússia porque olha só dá certo depois você pode trocar um americano qualquer por algum russo realmente perigoso e o resultado disso a gente está vendo agora de fato eles fizeram isso novamente e finalmente tem aqui mais alguma coisa sobre a questão da igreja ortodoxa ucraniana que está sendo expulsa da lavra de Kiv a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho bom então está aqui a notícia de que o Putin está tentando recrutar 400 mil tropas após grande perda na Ucrânia e a ideia deles é fazer isso de forma voluntária agora a verdade é a seguinte a última tentativa russa de fazer recrutamento voluntário abrir vagas e quem quiser lutar entra mesmo oferecendo salário alto um monte de benefícios ele conseguiu só 50 mil voluntários isso ano passado tanto que depois ele teve que fazer a mobilização forçada ele fez a mobilização forçada o pessoal era obrigado a mobilizar não interessa se você quer ou não naquela época muita gente saiu da Rússia e tal e ele falou agora que vai fazer de forma voluntária de novo muito provavelmente vai repetir o ciclo do ano passado vai fazer voluntária não vai conseguir chamar tanta gente assim vai acabar sendo obrigado a fazer uma mobilização forçada se o pessoal da Rússia não pretende entrar nessa guerra eu recomendo já começar a pensar em sair do país o quanto antes bom mais uma excelente notícia a gente teve a informação ontem de que a Hungria aceitou o parlamento da Hungria aceitou a entrada da Finlândia na OTAN e agora a gente teve a informação de que o parlamento da Turquia também aceitou eram os dois últimos países que faltavam aceitar então neste momento a Finlândia já é um membro da OTAN de fato talvez ainda falte uma cerimônia de aceitação alguma coisa burocrática mas não existe mais agora nenhuma etapa nenhum obstáculo para isso é só uma questão de finalização do acordo pode ser que a Finlândia espere a Suécia para entrarem juntas a gente não sabe como é que vai ser eu torço para que não para que ela já se oficialize a sua entrada na OTAN até porque lembra a Finlândia ela tem uma enorme fronteira com a Rússia aqui no norte então é muito importante no final das contas ela entrar logo na OTAN para evitar qualquer brincadeira russa por aqui vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias eu acredito que eles vão anunciar deve fazer só uma cerimônia e coisa tal e anunciar a entrada da Finlândia na OTAN então com isso o objetivo russo de colocar mais países da OTAN em fronteira direta com a Rússia foi atingido não pera o objetivo era o contrário era evitar que países da OTAN fizessem fronteira com a Rússia pois é isso que dá ter um cara idiota e burro como o Putin na presidência enfim muita gente está pensando perguntando aqui poxa ok a Finlândia já está praticamente tudo certo agora é só questão de tempo mas e com relação a Suécia o que está pegando com a Suécia bom o principal ponto da Suécia é justamente com relação a Turquia o que aconteceu vocês lembram há um tempo atrás se não me engano foi 2014 isso não lembro a data exata houve uma tentativa de golpe na Turquia para derrubar o Erdogan e alguns dos turcos que participaram desse ataque fugiram para a Suécia e pediram asilo político lá e a Suécia deu asilo político a essas pessoas da Turquia a Turquia não gostou desse tipo de coisa a verdade é a seguinte o asilo foi válido porque o fato é que o Erdogan também estava usando excesso de crueldade com esse pessoal então isso era um problema mas já havia um acordo prévio entre Turquia e Suécia um meio termo que eles iam extraditar alguns dos líderes para a Turquia e o que está dizendo aqui o primeiro ministro Tobias Bilsson é que ele está completamente confiante que a Suécia vai se tornar membro da OTAN em julho em julho agora eles fizeram uma lei que se chama lei antiterror que impõe previsões mais estritas para pessoas que estejam na Suécia participando de atos terroristas ou seja justamente os caras da Turquia que estavam lá na Suécia e se os caras pediram asilo político na Suécia ok isso é válido como eu falei o Erdogan estava realmente fazendo crueldade com os caras mas se os caras uma vez na Suécia continuam fazendo agindo como líderes terroristas incentivando o terrorismo na Turquia da mesma forma vocês sabem é o que eu falo sempre violência nunca é a solução agressão física nunca é a solução nesse caso violência só pode ser usada em defesa para defender a sua integridade nunca para atacar outra pessoa então essa lei antiterrorista passando na Suécia muito provavelmente eles vão rever o status de alguns desses membros da Turquia e provavelmente é isso que está faltando acontecer para a Turquia aceitar a Hungria a posição da Hungria é a seguinte ela ficava lambendo o saco do Putin até recentemente como a Turquia não aceitava também eles também não aceitavam com a Turquia aceitando eles provavelmente vão aceitar a Suécia também não tem grandes problemas eles não vão ficar como o último o empecilho para isso a Turquia tem capacidade de peitar o resto da OTAN por que a Turquia tem essa capacidade porque a Turquia ela tem uma posição extremamente estratégica aqui na região ela é próxima do Oriente Médio é próxima da Rússia ela controla a entrada do Mar Negro então a Turquia do ponto de vista geopolítico é um aliado da OTAN imprescindível a OTAN não vai abrir mão da Turquia a Hungria assim é um aliado importante da OTAN mas se o pessoal lá da Hungria encher muito o saco o pessoal tira a Hungria da OTAN e ponto final e acabou a história porque do ponto de vista geopolítico não faz tanta diferença assim então eu acredito que sim uma vez uma vez passada essa lei antiterror a lei já passou ela começa a valer no início de junho provavelmente no início de junho eles vão fazer as extradições das pessoas para a Turquia e a partir daí a Turquia deve aceitar a Suécia na OTAN também tudo o que ele está dizendo aqui a expectativa dele é para julho vamos torcer para isso bom esse vídeo aqui eu também não posso passar ele todo porque infelizmente tem imagens de corpos e o YouTube não gosta faz hoje um ano da libertação de Buxa na verdade ontem dia 30 de março foi o dia da libertação de Buxa logo em seguida os russos saíram de toda a região norte da Ucrânia Buxa foi o primeiro lugar retomado pelos ucranianos e vocês lembram a tristeza que foi a quantidade de pessoas trucidadas lá era um subúrbio de Kiev um subúrbio até considerado de alto nível pessoas ricas e coisa e tal e acabou sendo destruído completamente pelos russos um massacre muita tortura esse vídeo aqui foi liberado pelo governo ucraniano justamente mostrando as atrocidades russas e eles terminam fazendo um pedido por justiça por condenação desses crimes de guerra e coisa e tal bom é realmente muito triste o que aconteceu em Buxa não tenha dúvida aqui tem alguns vídeos recém lançados vídeos não liberados antes de Buxa na época da ocupação russa eu imagino que isso daqui devem ser já os ucranianos entrando na cidade justamente no dia 30 de março do ano passado né é não dá para mostrar esse vídeo tem um monte de corpos também infelizmente bom algumas notícias aleatórias aqui a Alemanha está mandando mais 12 bilhões de euro em ajuda militar para a Ucrânia ou seja deve estar vindo bem mais coisa em termos de armamento excelente notícia os ucranianos capturaram um veículo armado russo que era para ser uma versão russa do Humvee aquele veículo blindado leve americano mas parece realmente um monstro esse troço realmente parece que mas não tem muitos poucos foram produzidos no final das contas e um deles foi capturado pela Ucrânia eles até botaram aqui a pintura ucraniana e estão usando se dá para usar mais alguma ajuda outro problema que os russos estão tendo é com esses radares de contra-bateria o que é isso? são dispositivos capazes de identificar a origem de tiros de artilharia então quando você dá um tiro de artilharia a trajetória dele é uma trajetória balística então você consegue saber mais ou menos onde é que está o ponto de origem dessa trajetória balística e com isso preparar um contra-ataque você visa atingir as peças de artilharia que fizeram aquele ataque então para isso você precisa de um dispositivo que consiga rastrear esse projétil calcular a trajetória balística dele e assim inferir o ponto de origem e permitir esse ataque então esses sistemas parece que seis deles foram destruídos pela Ucrânia e a Rússia vai ter muita dificuldade de refazer porque isso aqui requer um monte de peça que eles não têm acesso mais devido às sanções outra curiosidade saiu outro dia no New York Times uma imagem dos soldados ucranianos no centro de controle de Barmut isso aqui é o pessoal que está coordenando a ofensiva ou a defesa de Barmut ali da Ucrânia e dá para ver que eles estão usando o Discord para caramba o Discord para quem não conhece é um jogo um comunicador tipo um WhatsApp da vida ou um Telegram da vida mas que é focado para jogo então eles têm muita característica de jogo para você jogar com amigos e coisa e tal e aparentemente a Ucrânia está usando muito Discord aqui nessa nesse controle nessa sala de controle deles aqui bom tenha em mente também que como essa foto foi tirada para uma revista ocidental lógico essa foto saiu para um monte de lugar é possível que os sistemas que eles realmente usam eles esconderam ali mostraram sistemas que são digamos irrelevantes ou pouco importantes na história dá para ver que tem tela vazia aqui pouco provável acreditar que eles usem uma tela vazia sem nada e aqui está passando um vídeo desligaram a câmera aqui em algumas algumas situações isso aqui faz sentido opsec é normal mas não deixa de ser curioso notar que o pessoal está usando o Discord aqui para para comunicar lá em Barbuto bom uma situação muito complicada que está acontecendo na Ucrânia a gente vem falando sobre isso que é a expulsão da igreja ortodoxa ucraniana com o patriarcado de Moscou ali da Lavra de Kiev e como a gente viu ontem eles recusaram a sair e daí entraram com uma ação na Suprema Corte Ucraniana a Suprema Corte Ucraniana negou a ação deles não deu direito realmente eles têm que sair coisa e tal mas eles estão resistindo a sair e lógico o que eles querem é justamente um confronto eles querem que os ucranianos usem violência para tirar eles de lá mas o Danilov que é um ministro lá do Zelensky lá da Ucrânia disse que não vai usar força contra a igreja ortodoxa russa que ele chama aqui não vai expulsar eles do Monastério da Lavra de Kiev justamente porque ele sabe que Moscou quer criar justamente uma visão na TV russa de que o governo ucraniano está sendo não razoável está usando violência contra religiosos contra padres por mais que os padres sejam ligados a Moscou por mais que eles façam mesmo ações de espionagem e contra informação russa eles não vão usar violência eu fico tranquilo com isso é melhor que não tenha mesmo de qualquer forma com toda essa exposição que eles estão tendo a capacidade deles de atuar com inteligência mesmo que eles continuem ali fica muito diminuída e mais dia menos dia eles vão ter que acabar saindo é fácil é só os ucranianos cercarem a lavra cortarem a água cortarem gás cortar telefone cortar tudo eles vão ter que acabar saindo então não precisa de usar violência para isso e dá para ver que é muito engraçado um dos padres aqui saiu para benzer os fiéis só que ficou chateado porque muita gente estava criticando querendo que eles saíssem de lá e aí começou a usar água benta como se fosse uma arma jogar água mesmo realmente é curioso ele está literalmente jogando água no pessoal que está com câmera para brigar com o pessoal aí o pessoal também jogou água nele usar água benta como arma essa é nova realmente mas dá para entender como é que está a situação lá é uma situação de animosidade aberta desses religiosos da igreja ortodoxa russa contra os ucranianos mas nada que vá mudar de forma significativa esperamos que não vá para o lado da violência os primeiros ministros da eslováquia eslovênia e croácia estão em kive hoje justamente para prestar solidariedade no aniversário da liberação de bucha então eles vão ter uma conferência com zelenski coisa e tal então é importante notar isso daí e finalmente uma última notícia que é bastante crítica que na verdade tem mais uma notícia depois dessa infelizmente o jornalista americano Evan Gersholt foi preso lá em Moscou alegaram que ele era um espião estava sendo acusado de espionagem e como eu expliquei para vocês ele pode tomar até 20 anos de cadeia é lógico que isso aqui é besteira eles estão prendendo ele porque eles não gostaram de algumas reportagens do Wall Street Journal e também porque a Rússia adora fazer esse joguinho de trocar prisioneiro infelizmente o pessoal deu mole o secretário de estado o Antony Blinken disse que pediu aos americanos que ainda estão na Rússia para sair imediatamente na verdade ele reforçou isso esse pedido já existia antes já sabiam que isso era um problema e diz também que os Estados Unidos estão muito preocupados com a detenção do jornalista lá na Rússia é um absurdo mas e aí a Rússia está cometendo absurdo atrás de absurdo que diferença vai fazer e segundo diz aqui o general SVR a prisão do jornalista foi uma espécie de presente do FSB para o Putin porque o presidente recentemente fez um discurso reclamando de espiões estrangeiros e coisa e tal então eles inventaram esse caso de espionagem contra ele para tentar justificar o discurso do Putin justamente para se livrar da falha de não conseguir punir aquela invasão que foi feita pelos russos contra Putin lá no norte da Ucrânia vocês lembram uns dias atrás que um grupo russos pela liberdade invadiu algumas cidadezinhas no norte da Ucrânia cidadezinhas da Rússia ao norte da Ucrânia não ficaram entraram lá filmaram uns vídeos e depois voltaram para a Ucrânia e os russos não conseguiram fazer nada e talvez isso daqui seja uma resposta disso acho que não tem muita vez isso não isso aqui é mais o pessoal russo querendo usar o truque de troca de prisioneiros no final das contas bom a Ucrânia está ameaçando banir seus atletas de participar em competições onde existam russos isso deve se refletir na Olimpíada a Ucrânia não aceita competir com os russos uma vez que você tem um monte de criminosos de guerra pessoas do exército russo que estariam competindo nas Olimpíadas a Ucrânia quer boicotar essas Olimpíadas e existe uma chance dela conseguir levar outros países juntos a alternativa seria o comitê olímpico lá em Paris banir a Rússia da Olimpíada muito melhor assim a Rússia já está banida a questão é os atletas russos ainda podem participar como atletas independentes e esse é o problema tem muitos criminosos de guerra fazendo de conta que são atletas russos lá eu acho um absurdo mesmo todos os países deveriam boicotar a Olimpíada se tiver um único russo competindo por lá e bom a última notícia do dia agora é a última mesmo o Brasil se omitiu mais uma vez o que esperar do governo Lula um cara que se alinha automaticamente com as piores ditaduras no mundo e ainda teve a cara de pau de fazer uma tal de cartinha da democracia aqui na época das eleições que teve otário porque não tem outro nome para dar para quem assinou aquela porcaria daquela cartinha que leva isso a sério que vê Lula como democrata aqui a cúpula da democracia envolvendo vários países aqui das Américas fez uma crítica à invasão russa na Ucrânia o Brasil se recusou a assinar essa carta essa declaração final mais um absurdo completo do regime do Lula um absurdo completo isso fico muito triste por ser isso que a gente está vendo e eu sinceramente não estou vendo a opção eu vou ter que sair do Brasil eu não vejo outra alternativa mesmo bom pessoal e outra coisa lembra hoje eu vou viajar então os vídeos podem ficar mais esparsos hoje amanhã e domingo mas domingo eu estou de volta aqui ao Rio de Janeiro pelo menos por um tempo vamos ver o que eu decido em termos de ficar aqui no Brasil e se tiver faltando algum vídeo ou o vídeo ficar um pouquinho mais curto é por conta disso ok obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e vantagens e vantagens e vantagens e vantagens Tchau.